Música Salve galerinha do Youtube, beleza? Raquel, a Thaís de BR, galera, espero ver mais um vídeo pra vocês Mano, e no vídeo de hoje vou estar trazendo mais um episódio Da nossa série de Iniciando no Mais Seguem Monsters, pessoal, e no episódio de hoje Vamos continuar aqui com a nossa série, galera Vamos em hoje, em busca de fazer mais épicos aí Nessa promoção que está muito, muito boa Pra gente conseguir ativar nossas subcaixas raras E muitas outras coisas aí, conseguir vários épicos em nossas ilhas Nesse vídeo também vamos estar comprando um novo herdo Da ilha de frio, eu ia falar ilha de água Da ilha de frio, eu não sei qual eu vou comprar ainda Mas eu vou estar escolhendo quando a gente chegar lá Mas sem enrolação, bora coletar o ouro aqui Lembrando, eu estou gravando o vídeo às nove em ponto da manhã Então aí, mano, às nove em ponto de amanhã As tochas começam a ficar liberadas Pra vocês estarem acendendo Dudu Blox, o código dele tem na tela Valeu, Dudu Blox É nóis Obrigado ao Hugo É nóis o Hugo O código dele também está aí pra quem quiser adicionar ele O da... o... o da... Não, mano, o robô aqui É nóis O código dele tem na tela E o ADM, Fantominho É nóis, mano Obrigado pela tocha Deixa eu vender esse meu rei do vinhedo aqui Deixa eu vender esse outro rei do vinhedo aqui embaixo Eu fiz algumas comidas Então vamos coletar elas aqui Pra gente estar conseguindo bastante alimento Carvalho e o povo raro está aqui E vamos passar esse outro rei do vinhedo pra cá Eu não lembro qual é a combinação que eu estou tentando fazer aqui Mas eu acho que é a combinação de algum monstro De três elementos, cara Não, é de dois elementos Que eu estou utilizando o rei do vinhedo mais carvalho e o povo Meu Deus, eu não lembro de qual monstro que é essa combinação aqui Mas deixa eu dar uma olhada aqui na loja Pra me ver qual o monstro que eu não tenho aqui pra me tentar fazer Tá, tem aqui o... Eu acho que é do Dom Sapo essa combinação, viu? Pra falar pra vocês Não, não é do Dom Sapo, não Mas eu vou tentar fazer ele então Já que... Não, eu vou tentar fazer o Cornocelo Épico Cornocelo Épico Deixa eu... Mano, eu estou enrolando aqui Porque eu estou caçando as combinações Aqui, ó Cornocelo Épico Já é essa combinação que a gente está tentando aqui Então vamos tentar aqui de novo Me perdoe aí, galera Pela demora Mas vamos vir aqui Vamos tentar fazer Opa, saiu o rei do vinhedo raro aqui embaixo Tá, isso é bom pra minha obcaixa Pra minha obcaixa rara lá da lei de ouro Vamos tentar aqui mais uma vez aqui em cima Ih, aqui saiu outro rei do vinhedo raro Meu Deus, galera Já vamos roletar aqui Porque eu já preciso de duas relíquias mesmo Então vamos ver Se a gente tem a sorte de já conseguir cair com um aqui É, não conseguimos Tá, sem problema Não tem problema não Já vamos sair daqui E vamos pegar a nossa recompensa aqui, né? Nosso presente De Natal Que a BBB deu pra gente Se vocês aí puderem Entre no jogo, mano E coleta aí Porque é 25 diamante 25 diamante é uma coisa muito boa Então entra aí no seu jogo Pra vocês estarem coletando aí, mano Porque é algo muito da hora Deixa eu coletar esse ouro aqui Da ilha espelhada Pega o diamante Deixa eu colocar esse sabuguinho ali dentro da obcaixa Se puder Não, não pode Então já vamos vender ele Beleza Passa esse outro sabuguito pra cá E agora sim Vamos tentar aqui, mano Fazer mais um Phantom Hill épico Será que eu consigo? 1 2 3 E Tá, não foi Beleza Phantom Hill épico Não foi dessa vez Mas quem sabe aí nos próximos episódios A gente tenta mais uma vez aí E a gente consegue Deixa eu vender esse Tambor Tronco Já vamos passar esse Tambor Tronco raro pra cá Que é algo bem interessante Tambor Tronco raro Raro é muito legal Vamos tentar aqui mais uma vez Eu tô tentando fazer o Vampiro Ranzinza raro Mas é só por fazer mesmo aqui Nessa ilha de frio espelhada Eu não preciso muito dele Ele tá até engasgando aqui Vamos coletar o ouro Que agora sim Na minha ilha de frio A gente precisa fazer alguns monstros Obrigado aqui ao nosso amigo Posso entrar aí na sua tribo Pode, mano Eu só acho que não tem vagas lá, tá? Eu vou olhar aqui no final do vídeo Pra ver se tem vagas Mas eu acho que não tem Panguinha DM O código dele tem na tela Teremente O código dele tá aí Kanek God É nóis Obrigado pela tocha, Manito Yoshi da Web Brabíssimo Tá de volta Foxy Piruleta É nóis Selever Obrigado pela tocha E o Rusben Obrigado aí, mano Pela tocha Meus parceiros Vamos coletar mais comida aqui Nessa ilha de frio Vamos tá colocando aqui O nosso queridíssimo Tampis Épico Na nossa ilha Vamos ver onde eu posso colocar ele aqui No lugar da hora Coloca ele bem aqui embaixo Porque, mano O meu papaiuli tá aqui Que eu coloquei ele nessa posição ali Pra mim gravar o vídeo De curiosidades E gravar ele de um jeito melhor Porque ele tava bem Do lado do normal ali Então ele fica bem legal no vídeo E lá na minha conta principal Tem tanto monstro Que aí às vezes eu gravo aqui Os monstros Por a minha conta aqui do iniciando mesmo Deixa aqui meu Tampis Nível 13 mesmo Nem dá pra utilizar ele em combinações Então nem preciso me preocupar muito Com isso E agora Falta pra mim 4 monstros 5 monstros épicos ainda Meu Deus É muito épico ainda Mas vamos tentar agora Fazer o nosso Picuinha épico Porque o Picuinha épico É muito da hora E na ilha de frio A combinação dele É Tambor Tronco Mais Dandidão E o bom que pode sair O Tambor Tronco raro Que eu não tenho ele Na minha coleção E isso vai ser Bom demais Então vamos ver aqui Tambor Tronco Mais cadê a Dandidão Cadê ela? Cadê? 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 Cadê a Dandidão? Eu passei tanto assim dela Que eu nem vi Aqui Dandidão Bora lá 1, 2, 3 E Opa Conseguimos Meu Deus Aí sim galera Conseguimos aí O nosso Picuinha épico Ok Muito legal Muito bom E agora A gente tem a oportunidade De fazer Ou o Cornelcelo épico Ou o nosso Mano Carvalho Polvo ou Cornelcelo Cara Eu vou tentar fazer O Carvalho Polvo Que é Esponjo Mais Panguim Bora lá então Esponjo Mais O nosso Incrível Panguim Bora ver se a gente consegue Mano Mano Dois Que sorte é essa Hein Que sorte É essa Meu parceiro Dois épicos Seguidos Na ilha de frio Cara Que isso Vou até comprar Uma relíquia aqui Agora Depois disso E agora Eu acho que eu vou roletar aqui Porque vai que vem Mano 6 diamantes Cara Não sei se é melhor eu roletar 3 vezes Ou gastar esses 6 diamantes logo Vamos roletar uma vez aqui Vai que vem uma relíquia aí Batendo de boa Batendo de boa pra nós Foi quase Foi quase Mano Eu acho que eu vou arriscar O 6 diamante aqui Se eu não conseguir Eu vou ter que gastar O 6 diamante lá Comprando mesmo Oh Oh Para Mano Mano Aê Ganhei Nossa Aí na vantagem Meu parceiro Que isso Gastei 4 diamante E ganhei mais Oh Mano Aí sim Aí Sim Meu parceiro E agora Que vem a decisão Mano A grande decisão Vai ser a Magby Tá Porque Eu ainda não tenho ela Em nenhuma ilha Então vai ser a nossa primeira Magby da série Então já vamos aqui Acelerar ela E já vamos Vamos Dar um skip aqui Não Vamos ver a animaçãozinha dela Vamos ver aqui Porque a gente vai conseguir ela Agora Primeira Magby né Então Is the coldest Aí mano Mais um monstro Para a nossa coleção Top Demais Meu parceiro E tá aqui Magby Nosso primeiro herdo Da ilha de frio Só tenho que achar um lugar legal Para colocar ela Coloca ela aqui assim ó Porque depois eu arrumo um lugar melhor Para colocar eles aí né Depois quando eu comprar os dois Eu vejo Aonde eu posso colocar eles Normalmente Bonitinho Vou até Evoluir ela até o nível 15 aqui Porque ela dá muito ouro Então é bom a gente colocar nível 15 Beleza Nível 15 ali Grandona Bonita E agora Eu posso comprar Essa decoração aqui né Deixa eu colocar ela bem aqui assim ó Só para deixar ali mesmo Eu não sei se eu tenho um galpão aqui nessa ilha Se eu não tiver não tem problema Ou se eu tiver também Ah não tenho não Depois eu coloco um galpão aqui Para ficar com as As coisas melhores aí Ó fiz duas conquistas aqui Beleza Mais três relíquias Mano Eu tenho 12 relíquias velho Eu posso Eu posso até Mano Eu vou postar esse vídeo Não Pior que se eu posto esse vídeo Não sei que hora que eu vou postar Eu vou postar a hora que eu vou postar ele Mas eu vou ver Talvez eu tente aí Roletar E eu vou gravar é claro E no próximo vídeo A gente comprar o Talker Eu gravando Vocês vão ver Vocês vão ver Vinicim Obrigado pela tocha Meu parceiro TH É nóis O TH aí mano Valeu mesmo A nosso amigo Panqueleto Zoeiro Obrigado Ao Gast Epic Obrigado Meu parceiro pela tocha Gelinho Games Obrigado ao Vini82 É nóis Ao O Jagerson É nóis Mano Valeu aí A rua feliz Obrigado também Pela tocha E agora Vamos colocar esse nosso Riff raro na ilha Que até que enfim Conseguimos esse cara Mano Que demora Que a gente Mano Foi muito tempo Para a gente conseguir Esse Riff raro Mas finalmente Não vou precisar mais Passar raiva Tentando fazer Riff Com combinação normal Usando o raro Vou ter Muita mais sorte Para fazer ele Na verdade Vou fazer ele Com certeza Todas as vezes De 100% de certeza E tá aí Mano Riff raro É tão alto assim Ah não Porque ele tá colocado Assim ó Assim que ele tem que ficar Aí Beleza Passe esse tambor tronco Para cá E agora Deixa eu ver Onde eu posso colocar Esse cibop aqui Só pela zoeirinha mesmo E vamos ver o monstro Que eu posso fazer aqui Na ilha de ar Tá Panguin Vamos tentar fazer o panguin Aqui Ou eu tava tentando fazer quem Eu não lembro já Acho que era o tambor tronco Que eu tava tentando fazer É certeza Não era o panguin mesmo Então já vamos tentar aqui Com essa combinação Que tá aqui mesmo Já não vou me rolar não Vamos tentar aqui Bora lá Mais uma tentativa aqui E não Não foi Beleza Ok Ok Vamos pra ele de água Já Porque eu não quero gastar Diamante aí Fazendo épico Não Temos muitos dias aí Para tentar fazer esses épicos Nord C Obrigado pela tocha Mano Você é top demais Fantominho Sans 32 É nóis Três pontinhos É nóis Mano Vinicius Delgado Obrigado ao panguin ADM Mais uma vez Ao Tube Servo É nóis Fire no hair Mano Que isso cara Que isso cara AKBIDKH É nóis mano Valeu pela tocha aí Valeu mesmo Vamos colocar Nossa Geode Rara Na ilha Até que enfim Olha só mano Que bonitona Que isso Meu parceiro Geode rara Bonita demais Cara Olha isso Verde mano Cara Isso que é Monstro estiloso O jogo Isso que é Monstro estiloso Nesse My Sig Monsters Coloca ela nível 15 também Já vou gastar Minha comida toda Já que eu fiz Meu Deus do céu Já tô ficando pobre De novo de comida Deixa eu tirar Esses maracas daqui Coloca esse maraca aqui Dentro desse Esse monstro aqui mesmo Coloca esse outro aqui Também dentro dele Do Timpa Que eu acho que vai ser O próximo hublin Que a gente vai tá ativando Mas vai demorar um pouco Aí ainda Vai demorar um tiquinho Vai demorar um tiquinho Vai demorar um pouquinho Não vai ser tão rápido assim não Pra gente tá conseguindo fazer ele Tá bom Eu coloquei essa combinação aqui E essa combinação é do Cibop épico Então vamos tentar aqui Continuar Tentando fazer ele né Vamos ver se uma hora A gente consegue aí Completar aí Fazer esse Cibop épico Será que é agora? É não foi agora Ok Vamos direto já pra ilha De água De água não De terra Meu Deus do céu Eu tava de água já Vamos coletar o nosso ouro Da ilha de terra Obrigado ao nosso amigo Gabriel 4K O código dele tá na tela É o Zet 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 Obrigado ao nosso amigo Pereira É nóis Eu tava lendo o nome antes Mas o nome dele tava no final Leonardo É nóis Leonardo Obrigado Luan Gabriel Olha um gnômio Ah mano Me lembrou aquele vídeo lá Do Carlos lá O gnômio andando no asfalto lá Obrigado aqui ao nosso amigo Fire Cabeça Ah não Alisson Gamer 1,2,3 Obrigado pela tocha Ah não Ah não 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 vi isso não Não tira essas pompons Daqui né Porque pelo amor de Deus Galera Meu Deus do céu Deixa eu ver Aqui o que eu posso tentar fazer Ó Tá faltando muito raro Pra mim né Falta dandidão Falta pentilpil Falta aqui Falta aqui Mano É muito raro O que falta pra mim Eu tô praticamente Pobre de raro Então vamos continuar Aqui naquela combinação Que eu tava tentando fazer Que eu acho que é a combinação De quem mano Ah não Não tava tentando combinação Nenhuma né Isso que é o paia Eu não sei se tem uma combinação Que da hora Mas vamos tentar assim mesmo Que eu quero a pompom rara Então Meu Deus do céu Não era isso que eu queria né Mas ok Vamos tentar mais uma vez aqui Porque eu preciso A pompom rara né Aê Até que enfim Saiu uma abelha besteira Mas não saia a pompom rara Até que enfim Saiu ela Bora lá então Passar pra nossa ilha Do refúgio de fogo Vamos ver o que nos aguarda Aqui nessa ilha Deixa eu coletar meu ouro Obrigado ao nosso amigo YX Meu Deus YSXTX É nóis Toma minha corte É nóis Valeu aí Obrigado pela corte Michel Aí sim Michel O código dele tá aí na tela Pra quem quiser adicionar ele Inabalável O código dele tá aí na tela Pra quem quiser adicionar esse mito Aquiles 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 Lima Aí sim Eu tava lendo Aquiles Lima Valeu mesmo New player Ih New player De novo Ih New player Ih tô de olho Tô de olho Leo Armadilha Espiã Obrigado pela tocha Obrigado ao Zezinho Vral O código dele tem na tela O Ubi Box Raro Azul Bravíssimo Obrigado pela tocha aí Mano E obrigado ao nosso amigo Fiz o Tampis Épico Aí sim Mano Tá de parabéns Tampis Épico É muito Muito da hora Parabéns por ter feito ele aí Galera Tem um passarinho Fazendo barulho de fundo Então se estiver Fazendo muito barulho Me perdoem aí Porque eu sei que Mano Pra mim Que quando eu tô gravando É chatão Então eu espero que não esteja saindo muito Aí no vídeo Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Na minha ilha Aqui Tá É o Dandidão Épico Ou tentar fazer a Bíblia Coruja Rara Bom Vou continuar em busca de fazer a Bíblia Coruja Rara Porque eu já tô em busca De fazer os raros mesmo Então vamos continuar em busca De fazê-lo aqui Os Épicos Eu já tenho muito aqui Então deixa eu tentar fazer Essa Não saiu nenhuma das duas tentativas Né Ok Sem problemas Aí a gente conseguiu dois Épicos Seguidos ali de frio Não tô Não tenho porque eu reclamar Né mano Deixa eu coletar Esse resto de comida aqui O cachorro tá latindo na rua Mas vamos Passar de nível E conseguimos passar Ratão Rit 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 Meu Deus do céu Ratão Ritmico Ritmico Acho que isso não se fala Aí sim Opa que isso Você gostaria de ativar Não gostaria não Obrigado Renan Obrigado aí Renan Bu É nóis Bu Obrigado Kawan Valeu pela tocha Obrigado 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 Leão É nóis Leão Megatron É nóis Megatrorb Obrigado Aqui também Ao Pedro Henrique Ao Dandidão Flamejante Ao nosso Amigo Vitinho Aqui A nossa Amiga Ana Obrigado A todos Vocês Pela tocha Deixa eu vender Esse meu Peixe anzol Aqui E vamos colocar Agora Nossa Baratona Épica No hotel Porque eu vou ter Que evoluir Esse castelo Aqui também 64 diamante Tá Evolui Não tem problema Não Evoluir Castelo Não tem Porque a gente Negar Diamante Pra essa Evolução Negar Evoluir Castelo É paia Porque castelo É muito Importante Vou tentar Continuar Fazendo O meu Lanvelhão Raro Que eu gosto Muito Infelizmente Ele não Saiu Mas vamos Continuar Tentando Vamos Continuar Tentando Eu tô Falando Tudo Errado Meu Deus do céu Deixa eu coletar Comida Aqui também Que eu fiz Nossa Eu fiz só Duas Aqui Aí eu fiquei triste Eu pensei que tinha feito Tudo aqui Meu Deus do céu Obrigado Ao Dread Nautilus É nóis Obrigado ao Marshmallow Telblox É Telblox Acho que é assim que se fala Ativei A UbiBox Aí sim Tico Parabéns Antônio Colégio Ele tem na tela Ubisus Valeu Ubisus Pela tocha É nóis Cadu Obrigado Cadu Pietro Pac03 É nóis Pietro Um mito Muito fã No canal Todo dia ele comenta Que gosta muito Do canal Então valeu mesmo Aí Pietro Stog Zoeiro É nóis Valeu pela tocha E obrigado ao Maraca Maraca Maracujai 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 É nóis Valeu Pela tocha Já vamos passar direto Para nossa Elipsica Porque a Ilha de Luz Não tem nada Para a gente tentar fazer ali Vamos coletar aqui O nosso ouro E vamos ver aqui as tochas Da Elipsica Filipão O mito É nóis Obrigado Ao Henry Reverso Parabéns Meu Deus do céu Olha eu confundindo aqui Valeu pela tocha E parabéns por acender a tocha Obrigado aqui Ao acender minha tocha Valeu Pai mano Eu posso tentar O problema É o tanto de pessoa Que eu tenho adicionada Então é complicado Eu estar encontrando alguém Até encontrei um russo aqui Meu Deus do céu O que é isso Você tem um russo adicionado aqui Alan Toma minha sorte Obrigado Alan Valeu mesmo aí Biscoitinha Obrigado Biscoitinha Pela tocha Senhor Brau Valeu pela tocha também Ó o nosso amigo Wilbert BR O código dele tá aí Wilbert voltou aí A ativa É nóis Wilbert Wilbert BR 2 Bom dia Fire Bom dia Wilbert Tá tudo bem com tu Meu parceiro Como tu tá Wilbert e o Albert Também voltaram aí A acender as tochas Os mitos estão de volta Valeu mesmo aí Wilbert É nóis mano Deixa o Deixa eu tentar fazer Que o Yoga Barista Raro mais uma vez Mano Tá complicado Tá complicado Mas vamos lá Vamos ver se a gente consegue É Não foi Ok Tá Não tem problema Não tem problema Porque mano Não conseguiu muita coisa Ainda tem muita tentativa Pra gente tentar fazer nesse vídeo Tem muita tentativa Pra gente tentar fazer Muito bom Senhor das Ubicastas Obrigado Obrigado ao Miguel Chavoso É nóis É nosso amigo Amanhã te removo Ih medo 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 O Daí está tendo um cara diferente É Três pontinhas Amanhã te removo Ih Tô vendo isso aí hein mano Sprout amigo Obrigado pela tocha Obrigado aqui ao nosso amigo Kaolin É nóis Siu Sussi Brabíssimo William Gaúcho É nóis William Gaúcho Obrigado Alphire me manda salve Salve meu parceiro É nóis Calma Deixa eu ver se eu consigo ler o nome do Manito aqui Ih Esse negócio aqui tá atrapalhando Deixa eu ver nesse feioso aqui Eu sabia que esse negócio ia atrapalhar viu Eu já tava ciente Que ele iria atrapalhar aqui Deixa eu colocar ele bem aqui assim ó Tá bom Não vai atrapalhar nada aqui não Aqui vai atrapalhar Não aqui não vai não Aqui realmente não vai atrapalhar Obrigado aqui mano Ah Ah É o Agente Danilei É nóis velho E aqui é o Fire Rank 1 Aí sim mano Eu tava no Rank 1 ontem né Aí hoje resetou Como hoje é segunda-feira Resetou tudo Então eu já saí do Rank 1 Mas mano Valeu aí velho De verdade Pelo apoio Vamos passar esses monstros pra cá E agora Vamos tentar aqui né mano Fazer a Kainha Épica Porque Mano Essa aqui é uma das Kainhas Épicas Mais chatas de se fazer Porque se não sair ela Pode sair aqui o Tambor Tronco Isso é bom Mas mesmo ao tempo é ruim né Mas bora lá tentar mais uma vez aqui embaixo Ok Não foi Chamando esse Tambor Tronco pra dentro De algum Ublin Caixoblin Beleza Minha garganta já tá seca demais De tanto falar nesse vídeo Vamos tentar mais uma vez aqui Ok Gama aqui Vamos mais uma vez Porque Kainha Épica Não se brinca Temos que tentar Todas as oportunidades mais fáceis De tá fazendo esse monstro Que é um monstro chatinho É Agora a gente não pode jamar mais não né Trinta e quarenta e tantos diamante Aí já não vale a pena Deixa eu coletar o ouro aqui Da minha ilha de osso E valeu Que mano nosso amigo De nada Obrigado por assistir Aí sim mano É nóis Victor O código dele tem na tela New player Mais uma vez Bem suspeito Lescul Raposo Vai embora É Raposo Não pegue Vai embora Raposo Não pegue meus diamantes Obrigado Ao Jokerzito É nóis mano Ao nosso amigo Camelo É o Camelo Armado Que isso é o jogo do muçulmano Camelo Armado Aí sim Rafa O código do Rafa Tá aí na tela Pra quem quiser adicionar ele Gustavão É nóis Ao Ubi É o UbiCod O código dele tá aí mano Pra quem quiser adicionar ele Daniel É o Davi É o Davi Silva É nóis 008 Obrigado Pela tocha Deixa eu Colocar essa Kainha Épica Aqui na ilha Porque a gente conseguiu fazer ela Eu acho que eu nem tenho a Kainha Rara ainda Na verdade tem um sim Ela tá ali embaixo Eu ia falar que eu não tinha Mas eu tenho sim Vamos alimentar ela Até o nível 10 Já tá bom o nível 10 Não precisa mais do que isso Já que ela é um monstro épico Só no futuro Que aí eu tiver muita comida Aí sim eu vou poder ostentar E colocar ela no nível 15 Mas por enquanto Não preciso me preocupar com isso Vamos continuar tentando Fazer o nosso Banjibula Raro 1 2 3 E Ah não saiu né É não saiu É o tempo normal Eu pensei que tinha saído Porque deu 16 horas Mas na verdade não deu Infelizmente Triste Vamos aqui coletar o ouro E pegar a comida Da nossa ilha de açúcar bush Pelo menos tem mais comida aqui Pra gente coletar Isso é bom Deixa eu vender esse açúcar rock Pegar o diamante Passar esse açúcar bush pra cá Meu Deus do céu mano Já tô ficando Já tô ficando com a garganta Muito seca já velho Meu Deus do céu Vou tentar fazer Esse mamutinho aqui Não vai sair mesmo Já tô Mano Até hoje Eu consegui fazer Um monstro Nessa ilha de açúcar bush É épico É épico É épico Raro eu consegui Mas épico Até hoje eu não consegui fazer Nenhum Com essas combinações É absurdo Não dá Não sai Só sai açúcar bush Ou sai o mesmo monstro É um absurdo Mas vamos tentar fazer aqui E o nosso papaiuli épico É Não saiu Tinha que dar um dia E uma hora Infelizmente Não deu Ele deu outra Mambolinho Mas na próxima tentativa A gente consegue fazer ele Eu tenho certeza disso Coleta nossos cacos aqui Obrigado ao Lucas Gameplay Ao café E bom É o café é bom É o café é bom mesmo O café é muito bom Obrigado aqui ao MyCigMonsters 2.122 Aí sim mano Obrigado pela tocha Nat Guzzi Obrigado aí pela tocha Obrigado ao Tom E a minha sorte pra você Valeu aí E valeu também Ao nosso amigo Mint Do Matinho Aí sim Mint Que isso Tá no Matinho Mint Aí sim hein mano Vamos vender Na verdade Coloca esse nosso Aranha Kulele E esse nosso Feng Shugumelo Dentro da nossa Ubicaixa Só fazendo a estratégia Aqui pra tá ativando Essa Ubicaixa O mais rápido possível Passa esse nosso Dragongo pra cá Passa esse nosso Aranha Kulele Raro pra cá também E agora Vamos ver quais Monstros raros A gente ainda não tem Na nossa ilha Beleza A gente não tem os Jipters Que tem promoção Posso comprar Tá Não tem o Budu Não tem o Dragongo Nem o Feng Shugumelo Beleza Vamos colocar Feng Shugumelo Mais o Dragongo Feng Shugumelo E Dragongo Feng Shugumelo E Dragongo Tem Dragongo E Budu Não Feng Shugumelo Cadê o Feng Shugumelo Feng Shugumelo Cadê tu Mais o Dragongo Esses dois que eu quero Porque são dois Raros Muito bonitos E eu consegui um deles Hum Hum Interessante 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 Só que agora Complica Porque falta só o Budu Não tem um Budu Não Aranha Kulele Eu consegui fazer Tá Vou colocar o Budu Mais a A A A Nossa A nossa Falei tudo Erra O GGG Muito aqui agora Nosso Budu Mais O Budu Budu O nosso Budu Mais a nossa Geode Porque assim Ou pode vir o Budu Raro Ou pode vir a Geode Rara E eu não tenho Nenhum dos dois E isso vai ser muito bom Pra gente ver a qualquer um deles Então bora lá Um Dois Três E Budu Raro Sorte Tamo com sorte Hoje Sorte Sorte Tivemos sorte Tivemos bastante sorte Foi um Sorte na sorte 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 Brook T É o nosso amigo Brock T H T B H É nóis O J B Maia É nóis Obrigado ao new player O nosso amigo Witch Tour Wing Away É nóis Mano obrigado ao Sempre Jorge É nóis Valeu pela tocha Ao K Ponto Mas New player Name Meu Deus Name É nóis Aqui é o nosso amigo Damion Hard E o Lily E a Lily Mano Valeu aí Essa ilha aqui teve umas pessoas bem diferentes Essas e minhas tochas Teve um negócio aqui Ah Agora eu sei porque Tá no ranking 100 Minha ilha Mano Essa minha ilha tá no ranking 100 Eu não acredito É por isso que tinha essas tochas todas tortas aí É por causa disso As tochas estavam todas tortas Porque tem Mano Eu não sabia que eu tava no ranking Depois eu vou até olhar que ranking eu tô com essa ilha aqui Se eu tiver no ranking alto Vai ser da hora Mano Se eu tiver no ranking alto Vai ser da hora Deixa eu só coletar minhas recompensas aqui da Ilha dos Ublins Até porque eu não vou ativar nenhum Ubling Nesse episódio E já vamos direto pra nossa Ilha Tribal Porque esse nosso vídeo Vai estar ficando por aqui Deixa eu alimentar aqui meu monstro Eu não consegui gravar, né O episódio De iniciando Na semana passada Então Acabei que eu não entrei aqui pra expulsar a galera Mas ontem de madrugada Antes de virar aqui Eu entrei e alimentei, tá? Podem ficar tranquilos Eu alimentei aqui Antes de virar aí, né Mano Antes de resetar Eu consegui evoluir aí Então obrigado a todo mundo aí que tá evoluindo Eu vi que todo mundo evoluiu Eu acho que o Zueiro não evoluiu Mas dessa semana aí Vamos ver Se ele vai evoluir ou não Tamo aí com quatro vagas Então tem muita vaga aí Pra gente colocar pessoas Depois desse vídeo Vou colocar a galerinha aí Deixa eu ver aqui minha ilha do Coliseu Só pra mim analisar aqui rapidão Se tem alguma coisa aqui interessante Eu vou ler esse DJ aqui Beleza Eu tô evoluindo um DJ demais Eu sei que eu não posso nem usar ele por enquanto Mas galera Esse nosso vídeo vai estar ficando por aqui Eu espero aí De verdade que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o likezão aí Se inscreve no canal se não for inscrito Ativa o sininho das notificações Pra receber vídeos todos os dias Às duas e meia da tarde aí no canal Esse é o nosso vídeo Tamo junto Fui!